Um homem de 30 anos, suspeito de cometer um homicídio na cidade de Caputira, em outubro deste ano, ele foi preso no Rio de Janeiro. Na época do assassinato, a investigação descobriu que o motivo do crime seria vingança. A Alessandra Garcia vem contar desse caso pra gente de Caputira, por favor, Alessandra. Ô Nico, esse crime, ele aconteceu no dia 15 de outubro, né, e esse homem até então estava foragido desde esse período aí. Ele se apresentou à polícia do Rio de Janeiro, da cidade de Paraty, e agora ele está sob a custódia da justiça, podendo ser aí transferido para Minas Gerais a qualquer momento. O crime de acordo com a polícia foi um crime por vingança. Esse homem, ele teria se vingado dessa vítima porque essa vítima teria matado o irmão dele. Ele, então, pra revidar aí a morte do irmão, matou a facadas, essa vítima que tinha 40 anos. O fato aconteceu no bairro Santa Helena, em Caputira, que fica na zona da mata. Na época, o assassinato, na época desse assassinato aí, tudo foi registrado, toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Nico, e esse homem que foi preso, né, esse homem que estava foragido lá no Rio de Janeiro, ele tem 30 anos. É contigo, Nico? É, capturado no outro estado, né, no outro estado. Obrigado, viu, Alessandro.